A pesquisa inicialmente surgiu de uma pós-graduação em gestão de projetos, administração de projetos, e nós tivemos como referência fazer uma pesquisa, uma abordagem da criação da Patrulha da Mulher na Guarda Municipal de Belém. A Patrulha da Mulher atende ocorrências, inicialmente foi criada para amparar mulheres em medida protetiva, isso em 2014. Atualmente nós estamos ligados ao Programa Pro Mulher Pará, em atendimento a ocorrências programadas e ocorrências espontâneas. E a nossa Patrulha da Mulher Gmb também atende ocorrências espontâneas pela cidade e pela ligação 153 aqui no sistema de monitoramento. A vítima inicialmente aciona o CIOP, que é o Centro Integrado, o Governo do Estado, e pede ajuda. E nós temos as patrulhas que atende, a Patrulha da Guarda Municipal, a Patrulha da Civil e da PN. Essa patrulha vai até a mulher. A partir daí essa mulher tem o cadastro. E ela tem que ser visitada após a ocorrência. Uma semana após, essa patrulha volta e verifica a situação dessa mulher, como ela se encontra, se ainda está em risco de morte até. E a patrulha faz toda a investigação de como essa mulher encontra. A patrulha também atende demandas espontâneas, que são as demandas que não estão na programação. Se é uma mulher ligar aqui com 153, a patrulha também vai, atende, ou na via pública, e encaminha essa ocorrência que é registrada aqui pela Guarda Municipal. Um prêmio de responsabilidade social, ele é muito importante. Como profissional da área de gestão e como Guarda Municipal. Falando da minha instituição, falando do histórico da patrulha, então esse prêmio não traz só referência à minha titulação, mas também a toda a Guarda Municipal, em especial as mulheres. A Guarda Municipal tem um efetivo masculino bem maior, cerca de 80% são homens e 20% mulheres. Mas as mulheres aqui são bem representativas, né? Esse local, que é o sistema integrado de monitoramento, já foi totalmente composto por um efetivo feminino. E nós temos mulheres na ronda da Guarda, temos mulheres na supervisão como inspetoras, mulheres no setor administrativo, temos mulheres no planejamento e nos projetos, que eu faço parte. A prevenção tem um ponto principal para nós. Nós trabalhamos na municipalidade, nós estamos próximos às comunidades. Então, trabalhar prevenindo o delito, para nós, é um ponto principal de atuação. Nós temos tropas repressivas, que estão ali nas ruas, estão ali patrulhando, mas a prevenção do delito, para nós, ainda é prioridade.